Chamo agora o companheiro Samuel Henrique Maleval para o seu depoimento. O Samuel foi preso na invasão de 1964 e na de 1972 e foi caçado da direção do sindicato. A história dele ainda é pouco conhecida, mesmo entre seus pares no sindicato. Nós sabemos que ele foi torturado, mas é a primeira vez que ele vai dar um depoimento público. Então, é muito importante aqui a presença do companheiro Samuel. Então, desde já, eu lhe passo a palavra. Boa noite a todos. Em 1962, eu fui eleito para a diretoria do sindicato. Não a diretoria executiva, que eram cinco membros. Eu fui para a federação, diretor junto da federação. Aí, em 1964, logo depois do golpe, teve um feriado, cinco dias, três dias, se eu não me engano, os bancos não funcionaram. E ao voltar, primeiro dia, trabalhei normal, segundo, no terceiro dia, foi preso. E foi preso por polícia civil. Foi preso perto do banco. Foi no dia seguinte, eu fui solto, porque eu não participava de partido nenhum. E eles, o que eles queriam saber, os companheiros sabem, né? Era sobre o Partido Comunista, brasileiro. E eu, ainda não tinha participação, eu sabia que era isso, mas... Consegui, me libertaram, porque não apuraram nada. Eu não tinha nada para dizer também. Em 68, houve a marcha dos 100 mil. E eu tinha horror, aquele gás do acrimogênio, né? Aliás, todos têm, mas eu passava mal com aquela coisa. Sei lá, começaram a jogar gás, a polícia militar. E prenderam várias pessoas, inclusive, eu que estava com um cartaz que dizia, abaixa a ditadura. Eu ia segurando aquele cartaz e me prenderam. Me levaram para a polícia militar, passou por polícia civil, ali na... Largo da Carioca, se eu não me engano, não é? E eu fui para o DOPS, de novo, da Rua da Relação. Lá, aí nós... O carro entrou... Com os cinco... Mais eu, não é? Cinco, eu acho que eram estudantes, não sei. E eu não estava fazendo bem, não é? Já. Quando chego, antes de levar a aula para cima, tinham as obras que estavam no fim, tinham uns pedaços de madeira, começaram a bater em todo mundo arbitrariamente, sem direção, não é? E o que eu costumo dizer é que eu não sou nenhum intelectual, mas imagino um intelectual sendo interrogado por uma pessoa que não tem nada na vida, não sabe nada, não é? Deve ser horrível. E isso é uma humilhação terrível. O cara batendo em você, sem... E sem que você pudesse fazer nada, não é? E o sujeito sabe mais do que... Menos que nós, não é? E nós resolvermos não há. E ele sabe menos ainda. Oi. Bom, com esse problema, eu fiquei com uns três dentes moles, e o dedo aqui também, que eu me defendia. E não ficou legal. Depois, acho que, no dia seguinte, eu fui só mais sangrado em todo o dedo, boca. E eu fui direto para o dentista lá, e eu morava em Niterói nesse momento. Chegando lá, eu fui direto para o dentista, e ele... Por acaso, ele ia chegar depois, eu fiquei lá aguardando. Aí, disse a ele que eu tinha caído, isso aí não sei o que, não me deu. Eu sei que ele... E constatou que os dentes estavam moles, ele deve ter sabido o que era, né? Não foi nada dele. E me arrancou mais dois, porque eu uso aqui uns aparelhos, e eu tive que tirar... Ele teve que tirar mais dois ou três naquele momento, que era para poder botar os dois que estavam faltando, os três que estavam faltando. Por isso, eu perdi os dentes. E isso é o grande ponto, mas teve companheiros que perderam a vida, que perdiam os dentes. Que é muito pior, né? Para ele, para a família, para... sei lá. Bom, em 75, aí eu fui preso também na... dentro do banco. Mas aí foi por causa de um companheiro que... Que nos dedurou que a gráfica de Campo Grande foi fechada. E ele, então, disse quem recebia o jornal. Se era a caleação entre eu e ele e eu, ele confirmou na minha frente que era só eu que recebia o jornal. E eu negava, porque eu já tinha orientação também do partido, que era para negar sempre, não é? Porque senão eu ia colocar os companheiros mal. Felizmente, não sei, eu tenho muito medo de tortura. Aliás, eu tenho medo de tortura, sou um sujeito medroso. Mas, depois, o meu advogado sempre foi o Modesto da Silveira. E, não sei se os companheiros sabem, os advogados tinham o direito de ir aos depoimentos para ver, para adertar os colegas, né? Se escondam ou não, sei lá, ou fujam, ou não vão. E, infelizmente, eu não aportei ninguém, né? E ele leu o meu depoimento e isso foi a minha satisfação. E a Comissão da Verdade, eu acho que interessa isso. É saber dos bancários, né? Quando começou a tortura, e muitos dizem que me acordam no outro. Houve, sim, tortura e vazão de sindicatos. Eu era diretor e praticamente dormi, não dormíamos, porque ficamos aqui. Eu fiquei porque nós havíamos decretado uma rede geral, né? Então, os treinos não funcionavam, os ônibus não funcionavam. Era uma confusão terrível a cidade. E eu acabei ficando aqui. E, de manhã, eles já tinham tomado o poder, né? A ditadura já tinha tomado o poder. E nós ficamos ouvindo a Nacional, a NIC e tal, mas... De manhã, dia 1º de manhã, eles já tinham tomado o poder. Eu, com outros colegas, como a Adécia de Narânia, e lá estava uma guerra civil tremenda. Cheguei em casa e é isso que eu tenho que dizer. Obrigada.